Bom dia, meu povo. Ontem eu não estava me sentindo bem, então eu parei e vou hoje continuar aqui, ó. Esse já tá pronto, falta esse daqui e aquele dali, que eu não sei o nome daquele negócio. Então, bora lá. Então, minha gente, eu recebi esses dias alguns comentários, alguns já faz tempo, né? Outros foi recentemente, inclusive o da Isme, que é uma lindona que eu sigo ela. Eu gosto muito dela, do trabalho dela. E ela tava me dando a ideia de eu dar dicas pra vocês de produtinhos de festa. Aí eu queria saber de vocês, vocês acham melhor eu dar dicas? Ou vocês preferem que eu ensine a fazer alguma caixa específica, algum topo específico? Ou vocês acham que eu poderia fazer os dois, né? Um vídeo eu ensinava uma coisa, no outro eu dava dica de alguma coisa? Porque pra mim, eu acho tão fácil essas coisas que eu faço, mas eu sei que cada um tem a sua facilidade, né? Essa é a sua dificuldade. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês querem? Dicas, querem vídeos específicos? Ensinando a montar algum topo, alguma peça que seja difícil. Eu vou fazer já o da bola 3D. Que foi um vídeo que eu comecei a gravar, não terminei. Porque foi quando eu passei bem mal. E eu vi que muita gente se interessou em saber como é que faz a bola. Então, o da bola eu já vou fazer. Então, eu gostaria de saber de vocês o que mais que vocês querem que eu traga aqui. Eu ainda não estou 100%, mas já aguento fazer bastante coisa. Eu já descobri o que eu tenho, certo? Mas ainda... Já tenho o remédio, mas ainda não comecei a tomar. Porque eu tô esperando minha outra médica autorizar. Dizer se eu posso ou não tomar os remédios. Mas depois eu converso melhor com vocês, né? Uma hora que eu possa aparecer aqui e mostrar. Vai lá, cara a cara com vocês. Então, aos pouquinhos eu vou melhorando. O humor também vai melhorando. Eu não sou tão desanimada quanto pareço. Muito pelo contrário. Então, digam aí o que é que vocês querem que eu traga. Que eu vou tentando organizar aqui os meus vídeos. Organizar aqui o meu dia. Porque tem dia que só Jesus na causa. Nem 24 horas tá dando tempo não de eu fazer as coisas. Então, eu vou começar aqui com uma diquinha já. Os meus topos têm três camadinhas. Normalmente, eu faço duas camadas impressas. Que são os dois que ficam na frente. E a parte de trás, que é só o acabamento. Pra que não apareça o palito. Eu coloco ele em branco. No... No branco, né? No offset branco. Sendo que, ultimamente, eu tenho achado mais vantagem em imprimir as três camadinhas. Por conta de que, às vezes... Eu só faço perder folha. Porque dá pra imprimir os três. Então, eu tô, ultimamente, fazendo assim. Eu tô imprimindo as três partes. Eu acho que fica... Melhor o custo. Não aumenta custo nenhum. É praticamente a mesma coisa. Pra mim, né? Eu não trabalho com aquele topo que o pessoal imprime em uma folha e cola o palito atrás. Não faz, não faz meu estilo. Mas, eu sei que... O mercado... Tem muita gente que prefere aquele topo. Tem gente que prefere com mais camadas do que eu faço. Tem gente que acha bem simples o meu trabalho. Tem gente que já acha mais elaborado. Então, depende do cliente. Depende de quem vê. E depende do que a pessoa tá... Do humor da pessoa naquele dia, né? Porque muita gente reclama só pra reclamar mesmo. Já aconteceu muito de eu ter pessoas que falaram bem mal do meu trabalho. E depois, do nada, precisou. Aí, veio elogiar. Como se eu não soubesse que já tinha reclamado, sabe? Sendo que eu sou o tipo de pessoa que... Acredito que o mundo dá voltas. E numa delas, a gente se tromba. Então, quem fala mal hoje, amanhã precisa. Só que tem algumas coisas que eu... Evito fazer. Como uma amiga minha pediu pra eu fazer uns quadrinhos pra ela. E eu não fiz. Não porque era minha amiga. Não porque... Eu... Não tivesse a fim. Mas, simplesmente, porque os quadrinhos que ela queria... Era pra colocar na varanda da casa dela. Do apartamento dela. Eu moro numa cidade praiana. Então, o sol daqui é muito mais forte... Do que de outro lugar. Então, se eu faço, mesmo que eu lamine... Com dois, três meses... Com dois, três meses... A imagem vai estar toda... Desbotada. E eu saberia que depois essa pessoa iria dizer que o trabalho não foi bem feito. Que não era de boa qualidade. Então, pra evitar estresse... Tem coisas que eu não... Não faço. Não vale... A minha sanidade mental. E vocês fariam... Só pelo dinheiro. Mesmo... Sabendo que depois... Daria problema. Então, bora lá, minha gente. Vamos terminar aqui. Porque, pelo que eu tô vendo, só falta mesmo os... Cactos. E colocar os palitos. Então, eu vou ligar a cola quente... Pra ir finalizando aqui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto